Estou vendo que vejo tantas ilusões, decisões No meu mundo estou vendo tantas ilusões, decisões De escola, eu quero agora saber o tudo Na escola, eu quero ver agora o que há nesse mundo Sem fio, sem cabeça de coragem de falar Sem fio, na imoralidade que vão cantar Na canção que fizeram Pra criticar Na canção que fizeram Pra criticar Onde ele está Onde deve estar Toda a verdade Fora do ar Eu quero ver Que me aponte com seus dedos o que fazer Eu quero ver Que aponte com seus dedos o que fazer Pega fogo Que me aponte Que me aponte Que me aponte com seu dedo Que me aponte com seu dedo Nessa transação Eloquente Nessa transação Eloquente Nessa transação Fazer Meu mundo caiu Meu mundo caiu Meu mundo caiu Meu mundo caiu